O coração sofreu, eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar, estou com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô fingindo o tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho desejo de me engolguer Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar, estou com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar, estou com medo de me entregar Outra pessoa querer me usar Eu gosto, você gosta e outra piada me gosta Eu tenho medo de me entregar, estou com medo de me amar Você vai deixar a ponta aberta para o nosso encontro Vá pegar com a história e com o mundo Aquele jeito pra rezar o amor Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não vai lá Eu sei que você tava com medo, pois já me falou Mas na verdade fui alguém gostou Quando a gente fez amor Seu bebeu antes sabe, quando eu vou dar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Vou lembrar da gente, seu marido não vai lá É só pra dançar, pra ver minha guarda Dentro do banheiro, embaixo do chuteiro Vou dançar uma canada, a gente faz amor Quando a gente faz amor Quero ver se vocês sabem, meu Deus Você tem um artista, vamos ver se eles sabem, meu Deus Vai 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 Você vai deixar a boca aberta para o nosso encontro Você vai deixar a boca aberta para o nosso encontro Quero ver se vocês sabem Vai, 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 vai Mas sempre que eu me continuo Eu vou pedir desde então Quando você sabe que tá gostando Pro seu marido não notar Ele já sabe, bebê Se você não me dá pra cá Eu já vi o favor Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Sentei meu WhatsApp E quando deu vontade Lindo, lindo, lindo Lembra da gente o quê? Só pra dançar Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama Ele faz amor Sentei meu WhatsApp E quando deu vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente E me chama que eu vou Só pra dançar Na rede armada Dentro do banheiro E dentro do chuveiro Vão na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh